Música Vamos falar um pouquinho de saúde agora? Todo mundo já deve ter ouvido falar ou até mesmo tido infecção urinária. É difícil, né? Um problema que atinge muitas pessoas e de diversas idades e que pode trazer sérios prejuízos para a saúde caso a gente não cuide da forma correta. O sal que antes era usado em grande quantidade pela Vânia para dar aquele sabor aos alimentos hoje é só na base da pitadinha, sem exageros. Na geladeira da auxiliar de cozinha só se vê garrafas d'água, nenhum refrigerante ou suco de pacotinho. Mudanças que vieram depois da infecção urinária que ela teve. A barriga começou a inchar muito, as pernas incham porque eu retenho o líquido, né? E a dor é insuportável, dói demais, dói as costas porque afeta os rins e afeta a bexiga. A bexiga dói por baixo e muitas vezes você sair correndo para ir para o banheiro fazer xixi e não sair nada. E você sabe que a bexiga está cheia, aquela sensação de bexiga cheia, mas não sai nada e os dias vão passando, as coisas vão piorando. Um levantamento da Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo aponta que em média 94 pessoas são internadas por dia em hospitais públicos do estado por causa da infecção urinária. Em 2014, por exemplo, foram registrados mais de 34 mil internações, dos quais quase 70% eram mulheres. E na estação mais quente do ano, o verão, esse problema aumenta. Segundo um estudo feito pela Sociedade Brasileira de Urologia, que envolveu sete países, nessa época as taxas de infecção aumentam de 8% a 20%. No Brasil, 13%. Pelas ruas é possível comprovar a atitude que coloca a saúde em risco. Muitos nem se lembram da garrafinha de água quando saem de casa. Sabe que é difícil tomar água? Eu tomo porque meu filho fica me obrigando. A senhora sabia que a falta de água, se não se hidratar direito, pode trazer infecção urinária? Uhum. Eu acabei de fazer um tratamento. Já faz uns 4, 5 meses que eu estava fazendo tratamento. Você não aprendeu a lição? Não. E é dessa forma que a doença aparece. Basicamente, você deve tomar muito líquido, né? De 8 a 10 copos por dia. Fazer uma boa higiene da região anal e vaginal da mulher, né? Urinar sempre antes ou depois das relações sexuais. Quando tiver dor, ardência, já procurar o seu urologista. Evitar prender a urina, coisa que é muito comum na mulher, segurar a urina, não vai em qualquer lugar. Evitar o uso de roupas muito apertadas, jeans e uso de calças de material que não seja o algodão nas calcinhas, né? Prevenir é mesmo a melhor forma de evitar o surgimento da infecção urinária, já que a doença pode levar a consequências graves. Nas infecções do trato urinário baixo, da bexiga, cistites, é antibiótico e um aumento da ingestão de líquidos, água, sucos naturais e chás. Nas pielos nefrites, que são mais graves, são infecções dos rins, geralmente o tratamento é internado com hidratação venosa, quer dizer, vai tomar soro e antibióticos potentes, às vezes um, dois, até três antibióticos de uma vez. Porque elas podem levar a consequências graves, chamadas septicemias, que é espalhar a infecção por todo o organismo. Obrigado. Obrigado.